A Nova Era, ela já trabalha com o Grupo Vitia em torno de uns 10 a 12 anos já. A gente começou a trabalhar que era a Biosoja ainda hoje, é o Grupo Vitia, desde nutrição, com parte biológica, adubação do solo, ou seja, é uma empresa completa e satisfaz tanto nós, distribuidores, como os produtores, que é o foco da Nova Era. Todas as empresas do Grupo Vitia hoje, nós somos parceiros exclusivos.